Fala galera! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo para o nosso canal. Aqui Marcos Louren. Gente, quero mandar um abraço para mim não esquecer, meu grande amigo Ítalo. Quero também mandar um grande abraço para o meu amigo Charles. Grande abraço para vocês. Quero também mandar um grande abraço para a galera do meu Facebook Marcos Louren. Para a galera da nossa página Nação Tricolor, quero deixar um grande abraço a todos vocês. Vamos que vamos! Galera, essa semana, enfim, uma semana de paz. Tivemos uma semana de paz no São Paulo. Tivemos o Cuca, que se apresentou antes do previsto. O Cuca que seria apresentado na terça-feira. Se apresentou na segunda, no dia primeiro. E também no dia primeiro foi feita a contratação. Foi colocada aí para a torcida a contratação do Tietê. Tivemos uma semana bastante feliz, uma semana leve para os lados do Morumbi. Então, enfim, aconteceu isso no São Paulo. Ultimamente a gente tem visto aí que sempre foram semanas complicadas, semanas pesadas. E há quatro jogos o time não perde. Então as coisas começam a melhorar. Eu achei uma baita colocação do Cuca em deixar o Mancini juntamente com ele. Achei que ele acertou muito. Eu acredito que o Mancini vem fazendo um ótimo trabalho no São Paulo. Na verdade, o Mancini fez o time encaixar. Essa é a nossa realidade. O time encaixou. Nós sabemos que o time não é o que nós esperamos para o São Paulo. Mas o time, de certa forma, encaixou. Então, eu acredito que aí com o Cuca impondo o seu trabalho ali. O Cuca é um baita técnico. Não tem nem comentário. Não tem nem o que falar do trabalho do Cuca. O Cuca é um ótimo técnico. Então, eu achei que eles acertaram muito em deixar o Mancini junto com ele. Nessa reta final aí do Campeonato Paulista. Então, há algumas especulações de contratações. Algumas que estão mais ou menos certas. Outras, nem tanto. Se fala muito no Vitor Bueno. Tem um empate ali junto com o Santos. Então, eu, sinceramente, eu prefiro falar do que está certo. Do que pode vir, né? Então, eu prefiro falar do que está certo. Mas, eu digo para você que as coisas estão mudando para o lado do Morumbi. Eu acho o Tietê um excelente jogador. Espero que ele faça um bom papel no tricolor. Que ele desempenhe um ótimo futebol. O Tietê é um jogador que pode ser aproveitado em várias funções. Com o Cuca no Palmeiras. Ele foi aproveitado bastante na primeira passagem. Na segunda passagem, já não foi muito aproveitado pelo Cuca. Mas, continua sendo um ótimo jogador. Eu espero que ele venha somar aí para o elenco do São Paulo. Que venha fazer ótimos campeonatos. Também sabemos que ele, junto com o Pato, só vai estrear no Campeonato Brasileiro. Mas, a gente já comenta, esperando aí um time com os dois titulares. A torcida pediu tanto o Pato. E eu não vejo o Pato na reserva. Apesar de muitos jornalistas colocarem ele na reserva. Mas, eu não coloco ele na reserva. Eu acho que um ótimo jogador tem que ser titular. Então, as coisas começam a melhorar no Monubi. O clima começa a melhorar. Eu estava acompanhando o treino do São Paulo. É outra coisa. As coisas estão leves. Espero que eles estejam concentrados para esse jogo contra o Palmeiras. Palmeiras, como eu disse em outros vídeos. O Palmeiras é um time pronto. É um time que não foi feito na correria. É um time que vem sendo trabalhado desde o ano passado. Atual campeão brasileiro. Então, deve o nosso respeito a esse time. Mas, o São Paulo tem que impor o jogo. O São Paulo não pode se esconder. O São Paulo tem que continuar do jeito que vem jogando. Dentro e fora de casa. Nós torcemos para que o time não mude a cara de jogar. Que o time não tenha medo. Na verdade, eu não vejo medo nessa molecada. Essa molecada aí, eu não vejo medo neles. Sabemos que lá no campo do Palmeiras vai ter só a torcida do Palmeiras. Mas, esperamos que o São Paulo venha fazer um ótimo jogo. E essa molecada aí, no contra-ataque ali, eu acredito que vai dar trabalho. Então, a gente torcemos aí para que dê certo, né? Para que o time venha desempenhar um bom futebol. Eu acredito que ainda vou fazer mais um vídeo ainda, de pós-jogo. Mas, eu queria dizer sobre isso. Que essa semana do São Paulo, uma semana bastante leve. Uma semana tranquila. Coisa que a gente não via há muito tempo. Então, eu queria expor o ambiente, né? No momento do São Paulo. Então, eu quero destacar isso aí. E quero continuar crendo que nós vamos passar. Vamos ter que jogar muito futebol. Vamos ter que partir para cima dos caras. Os caras não são bobos. O time dos caras é bom. Então, vamos ter que jogar muito bem lá. Para poder, uma, quebrar esse tabu, né? Nunca ganhamos lá. Está certo que um empate e nos pênaltis também a gente tem chance. Mas, eu acredito na vitória. Sem desrespeitar o time do Palmeiras. Mas, eu acredito na vitória. Como um bom São Paulino, né? Sempre a gente vai acreditar na vitória. Mas, nós sabemos. Nós entendemos de futebol. Eu fui jogador. Eu estive lá dentro. Eu sei como é que funciona. Então, eu... Hoje, eu estou na torcida. Então, eu torço por eles. Espero que eles tenham muita força de vontade. Que coloque o coração no bico da chuteira. Para trazer essa classificação aí para a torcida. Quero agradecer a galera que vem se inscrevendo no meu canal. Meu canal está crescendo bastante. Três meses de canal. Vem crescendo bastante. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Que vêm se inscrevendo no meu canal. Você que não se inscreveu. Se inscreva. Deixe seu like. Comente aí para a gente trocar aquela ideia. Beleza? Então, é isso, galera. Eu queria passar para vocês. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Vamos que vamos.